De direita são as top mais belas Isso eu não vou admitir E Amanda Klein parece estar bastante preocupada Ela parece que tá desesperada, que tá em pânico Sim, e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pânico Não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial Sobre o que disse Amanda Klein Vamos ver aí A perspectiva de despejar um caminhão de dinheiro na economia Com a PEC da transição Piorou as previsões do mercado O gasto excessivo coloca o país num cheque especial Gera inflação e o Banco Central precisa elevar juros Em outras palavras, o Estado dá com uma mão e tira com a outra É preciso mais equilíbrio Após essa declaração da Amanda Klein O Silvio Navarro fez questão de respondê-la E ele disse tudo, e sem papas na língua O terremoto na economia chegou antes da posse do governo eleito PEC da gastança, do rombo ou do estouro do teto Irresponsabilidade fiscal misturada com carona em jatinho De amigo empresário e um ministério de informação Que vai dobrar o tamanho da máquina pública Tudo isso atrapalha investidores no momento em que o Brasil se destacava Como porto seguro na América Latina Outra coisa, estressa o mercado Que abre a semana com projeções de alta no dólar Na inflação para os próximos meses E na taxa Selic Ou seja, nos juros O pior é pensar que nem o presidente eleito Nem o seu partido Estão preocupados Como eles mesmos Já disseram publicamente Parece que a Amanda Klein Não está com uma boa perspectiva Pé de pano Com relação a economia Será que ela vai fazer o ele? Boa pergunta Pé de pano Por outro lado O Silvio Navarro Mandou muito bem Na sua análise E claro As pessoas estão comentando A deusa Facínio comentou Só vivia defendido o nove dedos Agora vem com esse discursinho Imagino que ela falou aqui Só vivia defendendo Mas enfim Deu para entender muito bem aqui Aí A Lucinha Maciel disse Quem diria hein Amanda O mundo não gira Capota Sim O mundo capota Vamos deixar o like aqui para a Lucinha Maciel E aí comentaram aqui embaixo Aí vamos em Trindade Faz o L Amanda Está assustada? Isso é só o começo Faz o L Falou a Ivone Trindade Fala do Alexandre Frota Que também está preocupado Assim pé de pano Eu vou falar Isso eu não vou admitir E após o Alexandre Frota Deixar a equipe de transição Ele resolveu desabafar Abriu o coração E utilizou as suas redes sociais Para falar tudo o que pensa E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo E esse aqui é o pé de pano Que não é nem gado nem jumento Ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião Isenta e imparcial Sobre o que acontece aí Na atualidade No nosso mundo aí Do cotidiano O que você acha do Frota Pé de pano? Você acha que ele desistiu? Parece que agora Ele jogou a toalha Bom pessoal Com uma rápida pesquisa Aqui no Google Com o Frota A gente encontra aqui Dados sobre ele Fala nas principais notícias Que Frota Deixa a equipe de transição Ele alega aqui Que teve Enfim Não teve bons entendimentos Por lá Diz aqui no All Notícias Fala aqui No Terra Que o Alexandre Frota Deixou a equipe de transição Do governo Lula Após críticas E daí por diante Bom pessoal Vamos ao que interessa Que é ver O que ele escreveu Nas suas redes sociais Eu estou aqui No perfil do Alexandre Frota Aqui no Twitter É importante Checar a informação Pois estamos em tempos De notícias não verdadeiras Então quem quiser Checar a fonte Arroba 77 Underline Frota Temos aqui o selo verificado Onde ele fala Ali a descrição Pai da Belinha E do Enzo Marido da Fabi Voltarei mais forte Porque acredito Que o amor vencerá o ódio Aí ele tem 166.180 Seguidores Até o momento Sem mais enrolação Vamos ver esta postagem Aqui Uma vez checada A informação Esta postagem Que ele escreveu Aqui Na data de 25 de novembro De 2022 Ou seja Notícia quentinha De agora Ele colocou As 11.36 da manhã Disse o seguinte Abre aspas Gente Eu estou tranquilo Vou tocar a vida Me desligar Desta coisa toda Já foi Já informei Ao mercadante E ao Geraldo Já me desliguei Enviei documentação De prioridades Que poderá ajudá-los Na reconstrução Da pasta Que está um caos Uma tragédia Bolsonaro foi contra tudo Aí depois ele falou Aqui embaixo Minhas principais Preocupações De documento Promover uma comunicação Clara E transparente Da pasta Coisa que não foi feita Por Osmar Por Henrique Praga Alvin Regina E Fondi Jast Confias Avaliar uma retomada Da Lei Rouanet Uma reforma Aumentar o teto Da lei Expandí-la E finalizou dizendo ali Uma outra preocupação A Lei Paulo Gustavo Vence agora em dezembro A lei acaba Precisamos fazer Com que ela possa Ser estendida Pra 2023 O dinheiro está lá E não foi usado Temos que estender Pra isso Já chinei junto Com os parlamentares No projeto Do Rubens Bueno Mas a parte Que mais chama a atenção É essa daqui de cima Na que ele fala Gente Estou tranquilo Vou tocar a vida Me desligar Dessa coisa toda Já foi Enfim Disse aqui O Frota Pé de pano O que você achou disso tudo? O Frota Fez um desabafo Sim E disse tudo o que pensa Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião Sobre o que disse o Alexandre Frota? Deixe sua opinião Nos comentários Quero saber Também é muito importante Você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos Como este aqui E lembre-se pessoal Se todo mundo pode checar Então a notícia é verdadeira Caso você queira checar O que disse o Frota Venha no Twitter Arroba77 Frota E olhe sempre O selo verificado Mostra o que o Andor Rodrigues falou sobre a anulação Sim Pé de pano Eu vou mostrar Isso eu não vou admitir E o Randolfe Rodrigues Parece que está bastante preocupado Ele desabafou em suas redes sociais Sim Pé de pano E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo E esse aqui é o Pé de pano Que não é nem gado nem jumento Ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião Isenta e imparcial Sobre o que acontece No mundo da atualidade Bom pessoal Primeiro temos que checar a fonte Antes de tudo Então estou aqui no perfil oficial Do Randolfe Rodrigues Temos aqui o selo verificado E qualquer um pode checar no Twitter A rede social dele Quem quiser procurar Procure por ArrobaRandolfeAP No momento ele conta com 848.996 seguidores E ele diz ali Líder da oposição no Senado Eleito pela rede de sustentabilidade do Amapá Tem mestrado em políticas públicas Foi deputado estadual duas vezes É importante checar a fonte Porque estamos em tempos de notícias não verdadeiras Então é importante checar Uma vez checado Vamos analisar a fala dele Referente à reunião ontem do Valdemar Que ele disse o seguinte Pessoal Vamos dar uma olhada ali Postagem na data de 22 de novembro de 2022 8.51 da noite Abre aspas Vamos deixar claro A ação do PL é inepta na origem E só tem o objetivo de tumultuar o processo eleitoral E a democracia brasileira Se continuar nessa batida Valdemar da Costa Neto vai acabar igual Roberto Jefferson Disse o Randolfe Rodrigues A postagem conta até o momento com 18.600 likes 3.175 compartilhamentos E 10.100 comentários E ele também falou mais ali em cima Pé de pano Ele falou aqui há 28 minutos atrás No caso nessa data de 23 de novembro de 2022 O seguinte Abre aspas Sugiro aos alemães entrarem imediatamente Junto ao tribunal da FIFA Pedindo a anulação do resultado contra o Japão Mas só em relação ao segundo tempo da partida Disse o Randolfe Rodrigues O Japão jogou muita bola Você viu só pé de pano O Japão bateu um bolão E o Randolfe Rodrigues Está querendo aí Deixar o seu recado Através das suas redes sociais Seria preocupação Atrás aí Desta piadinha dele Ou o que seria tudo isso Dê sua opinião nos comentários Quero saber Você que assiste o vídeo Também é muito importante Você se inscrever no canal do Pé de Pano Para mais vídeos como este aqui Isso eu não vou admitir Siga o Pé de Pano Nas redes sociais Procure no Youtube Facebook e Instagram Por Patinha de Pano Patinha de Pano Aqui no Instagram ele sempre posta coisas bastante bacanas Como por exemplo Vamos relembrar aqui o Zeca O grande amigo do Bolsonaro O Zeca é muito simpático Sim, Pé de Pano Ele é muito gente boa Esse Bolsonaro é muito gente boa Não é Pé de Pano Também tem a picanha do Lula Sim, Pé de Pano Olha lá Pé de Pano A picanha do Lula O pessoal está aqui Só observando tudo isso Está faltando o que mais aqui A cervejinha Então pessoal Siga o Pé de Pano Nas redes sociais Aqui ele está sempre postando coisas bastante bacanas Como por exemplo As mulheres de direita Pé de direita São as top mais belas Isso eu não vou admitir A lá Pé de Pano Diz que as meninas de direita São as top mais belas Enquanto as de esquerda Tem mais pelo que cadela Essa música é muito legal Sim, Pé de Pano Essa música é muito legal Então siga o Pé de Pano Nas redes sociais Isso eu não vou admitir Tamo junto Forte abraço Daqui a pouco a gente está de volta Acabou Tchau